Davi da Luz, vou pedir para que você coloque antes das informações do mercado de boi gordo, as informações sobre agricultura sustentável. Nós podemos colocar o Frederico Olive, vamos falar sobre a agricultura sustentável, oferecimento de risa-sementes. Vamos lá! Olá, Sérgio Braga, tudo bem? Boa tarde. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro, estamos de volta aqui ao programa Tempo e Dinheiro com o quadro Agricultura Sustentável e hoje vamos exibir mais um vídeo produzido pelo Altamiro Gomes, que é proprietário da Lotus Biosoluções. Ele traz mais informações sobre a eficiência do produto que a Lotus oferece ao mercado, um fertilizante orgânico líquido SH24. Veja nessas imagens, Sérgio, que ele está oferecendo uma experiência de usar o Lotus num gramado de Luiz Eduardo Magalhães, a gente vê logo a diferença onde se usou o produto e aonde não se usou o SH24, a gente vê que isso vai trazer realmente muito mais eficiência à produção de grãos também, claro. Então vamos a esse vídeo hoje, amanhã eu trago mais informações aqui no quadro Agricultura Sustentável, vamos em frente, Sérgio. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, hoje, dia 25 do 10 de 2021. Então aqui para mostrar para vocês aqui um resultado do Lotus aqui colocado em grama, Lotus SH24 colocado na grama. O que nós fizemos aqui junto com a casa e jardim aqui do Luiz Eduardo Magalhães? Nós fizemos um trabalho na grama deles aqui, eles plantaram essa grama tem uns 40 dias e nós colocamos em parte da grama, nós colocamos o SH24 embaixo do tapete, no solo colocamos o SH24 e parte dela ficou sem para nós fazermos um resultado. Então eu quero mostrar para vocês aqui, olha, olhem que a grama, ela está toda morta, olha, não tem raiz, a raiz que tem aqui é das plantas que estão aqui, então as raízes estão por baixo. Você vê que ela está totalmente morta, não, não teve nenhuma rebrota, tá? Essa grama aqui e aí eu vou aqui voltar aqui para vocês verem o seguinte, aqui nós temos o Lotus, né? Embaixo do tapete, nós colocamos aqui para grama, nós usamos uma dose até alta, mas é matéria orgânica, né? Então nós colocamos aqui, nesse tapete aqui, nós colocamos 50 ml por metro quadrado de solo aqui, embaixo do tapete para ele enraizar. Vejam vocês o seguinte, aqui ele é molhado com caminhão-pipa e eles rodam, toda essa praça aqui, eles rodam com caminhão-pipa. Então a mesma água que está caindo aqui, está caindo nessa parte ali. Eu quero arrancar aqui um canto de canteiro para vocês olharem como que está o enraizamento. Olha só, bem pegada mesmo, está vendo aí? Olha, o enraizamento da grama, bem brotada, então aqui nós temos o Lotus, tá? Então vejam só, aqui ó, essa parte aqui que está brotada, né? Essa parte que está brotada aqui, tá? E agora vamos virar para cá, para outra parte, que é a parte que não tem Lotus. Vejam só o resultado, né? Olhem só, o tapete de grama totalmente morto, né? Não tem nenhuma raiz, seco, seco, tá? Então é isso aí, Lotus SH24 como um enraizador aqui na grama, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Beleza, pessoal? Um abraço. Um abraço.